O novo doidão X1 entre Goku e Yuri, cadê o Yuri aqui? Ele tava aqui né, tá aqui Yuri, os dois caindo em um observatório caindo junto Hum, eles marcaram para cair no mesmo lugar e tretando Então, lá vamos lá, Glauco com a sua prancha, Yuri com a sua prancha do ceifador E Glauco com a sua prancha do passe-passado Glauco já percebeu que o Yuri já tá indo direto pra observatório Glauco pegou aqui pela direita, vai tá luteando aqui, perto de cemitério E vamos ver o que vai acontecer nessa treta né Porque é uma treta muito, podemos dizer que não é muito justo né Porque um já tem mais vantagem que o outro, um já tem mais experiência, já é mais velho Já tem mais capacidade, já pegou o mestre muitas vezes E eu acho que isso é uma vantagem muito grande E isso facilita um pouco Ih, o Brunão aqui já foi ajudar É o Brunão ou o Dereck, não sei, é o Brunão Vai pegar o Token Glauco que já tá luteando aqui pela Pela cemitério Deixa eu ver onde que tá o Yuri né Deixa eu olhar um pouco Yuri já tá caindo no meio da treta aqui no observatório E ele vai tretar Yuri já botou desejo de vida, já motivou o Kamoko A gente já matou um, já matou um Vai Yuri, vai Yuri, vai Yuri Vai Yuri Ih, já vai morrer, será que vai morrer, será que vai matar um, vai matar um Ih, o Malu tá de pistola Ah não Yuri Ah não Yuri, mata não Yuri É o Yuri Bah, mano Não, Malu tá rodeando Bah, Yuri Boa, doidão Boa, jogou demais Malu tava de pistola aí Acho que o Vale se lutou por Yuri E, mas vamos lá O Glauco já tá aqui com o seu gelinho Glauco muito bem de lute Só as armas que não estão muito boas né Um Pi e MP5 É, MP5 não Um Pi e Famas Ahn Uma partida de mina Yuri tá aqui Só de boa Matou dois Já ele tá sendo O cara que mais matou Nessa partida Hum, tem o cara ali embaixo Dá um capa Yuri Dá um capa Yuri Dá um capa Ah é o D É o D É o D É o D Acho que é o D Não, não é Ou é o Bui É o Bui É o Bui É o Bui, é o Bui É o Bruno Mata Não é o Bruno Não é Estão diretando ali Não, não vai morrer pra mina É o Derek É o Derek X1 entre o Derek e o Ele Ah não Ah tá aqui O Yuri vai matar o Derek ali Pra pegar o token Eu acho né Boa Matou Ele tá Três Que o Glock Já tá com essa movimentação Perfeita Indo pra Busai Aqui dizem o médico Deixa eu ver se não tem Muito cara por perto Não O Glock Acho que tá com bastante gelo Pelo que eu vi Ele que vai fazer Pode fazer até um iglu Pra trancar o Yuri E botar a granadinha por cima Pra bugar O Yuri já tá aqui Luteando embaixo De observatório Os dois com Muito Bando de lute Só que o Glauco Tá com colete Dois Dois ou três E sem capacete O Yuri Tá muito Hum Yuri Que que foi isso Cara O Yuri tá muito Bem de lute Mas Não tá com colete Quatro Acho que os dois Tão bem de lute Assim E eu acho que É muito difícil Ver ele Dar um capo No Glauco Mas isso Pode acontecer Não é Vamos dar like Para os dois Que eu me esqueci Acho que o Glauco Eu já dei Ué Ah não Só bugou Não sei Tipo Voltou 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 O Yuri Campeirando Aqui na sala Personalizada Meu Deus Campeirando Esperando o Glauco Glauco Já tá aqui Hum Os dois tão perto Os dois tão perto Não queria falar nada Mas os dois tão perto Glauco aqui já Luteando aqui em cima Mais um gelzinho Tá bastante gelo Ó Chegou o Yuri Yuri tá só observando o Glauco Acho que ele já sabe Que tá ali Eu não sei Hum Acho que os dois Um tá perto do outro Um tá perto do outro Acho que o Yuri já viu o Glauco O Yuri já viu o Glauco Se fosse o Já viu Já viu Já viu É hora da treta Hora da treta Os dois não se combinando Não acho O Glauco tá mirando Pra ver se você acha Alguém Yuri não sabe Acho que o Glauco O Glauco tá atrás da antena Ele tá com o seu MP40 aqui E aí É cá Glauco com famas E MP90 Glauco aqui rodeando aqui Pra não tomar costa E não tá aí Glauco Ele tá na área Na casa pra gente Com ele Yuri Só observando o Glauco O Glauco não sabe Que o Yuri tá ali Nossa Correndo aberto Ele não quer atirar Galuco Com sua movimentação Perfeita Briga de cachorro Grande Ih Ele perdeu de vista Já Perdeu de vista Não queria falar nada Ah Eu acho que Não Acho que não Acho que não Acho que é Yuri Será que tá vendo Glauco? Acho que não tá vendo Glauco Tá muito acima E Ele também tá baixo Mas acho que O Glauco tá esperando ele aqui O Glauco já sabe Por que ele tá aqui Não tá esperando Ele se Tipo bobear Assim pra Começar a rajar Glauco O problema do Glauco É que ele tá de famas O Amazon não é uma arma Muito boa pra subir capa Eu não sei se ele tem Eu não sei se ele tem Coronel 3 Pra dar rajadão Ou Bipo Ai Essas coisas Hum Ih Pegou o carro Ih O Glauco vai saber Onde que tá o Yuri O Yuri vai pegar o carro E vai ruxar Será? Vai ruxar Será? Será? Ih Ele viu Ele viu É a treta É a hora da treta É a hora da treta Vai dar o primeiro rajadão Será? Ih É a hora da treta Já pegou a pano venda Já pegou a pano venda Já puxou a panela Vai mini doze Já pulou atrás da pedra O Yuri já tá onde? Já tá aqui Já tá aqui atrás da árvore Meu Deus do céu Que frenética Será que vai fazer Que nem o Dereck? Não sei Não sei Tocou o granado Mas a granada Acho que não vai nem chegar Tá muito fraquinho Tem que comer mais ceijão Não sei O que ele tentou fazer Ih Errou tua granada Meu Deus do céu Está agressando a granada Direto Meu Deus O Glauco já tá aqui Esperando atrás da pedra Só esperando o Yuri Da bobeira O Yuri também tá esperando O Glauco aqui Tá atrás da pedra Só pai da bobeira Mas o Glauco tá aqui Só esperando Só esperando Bota a cara doidão Bota a cara doidão Mas ele não Vai ser muito difícil Porque ele tem aquele carro ali E só se o Glauco explodir Será que o Yuri Vai achar no Glauco? Será que o Yuri Vai ter essa Capacidade de matar o Glauco? Será? Ih O Glauco já viu O Yuri tocou com uma granada Tocou outra granada Será que vai dar Será que vai dar boia? Será que vai dar boia? Ih Deu 79 Ih Vai ruxadão Já ruxou Já tocou o primeiro gelo Meu Deus do céu Ele tem movimentação senhor Que movimentação senhoras e senhores O Yuri tá se curando Não Já se curou Já se curou O Glauco já pegou aqui Já tá no pé 90 Tá de pé 90 Tá de pé 90 Vai bota a cara Yuri Não vai botar a cara não Então é honra gente Já puxou a mini 12 Yuri tá ruxando Yuri tá ruxando Ei O Glauco O Glauco e o Yuri Meu Deus Glauco Não Glauco Matou Será que vai? Acaba Vai Glauco Vai Glauco Vai Glauco Boa Boia 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 Um jogador mestre Campeão De tudo Jogou demais Meu irmão Forza Œ Boia